Olá pessoal, bom dia Para quem vai chegando agora, estou aqui em Salgueiro Salgueiro, Pernambuco, pessoal Seja bem-vindo a mais um vídeo Que a gente vai mostrar o açude velho Ali, agora E o museu do couro, pessoal Então gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar A gente vai dar pausa aqui no vídeo Aqui pessoal, açude velho Açude velho aqui de Salgueiro É um ponto turístico aqui, né? Ponto turístico O pessoal está fazendo uma limpeza ali Ali é o museu do couro, pessoal Ali é o museu do couro Já morei muito aqui em Salgueiro, gente Aqui no Alto do Curtume Espero que vocês estejam gostando Dessa programação de hoje, pessoal Aqui eu vivi muito tempo, pessoal Aqui eu Era onde eu sobrevivi, né? Aqui eu catava latinha Cobre Catava tudo aqui E pegava frete de Carrinho de mão, pessoal Já sofri muito nessa vida Mas hoje Estou bem, pessoal Então aqui é o açude velho Aqui tem essas boeiras Para algo passar Para não Passar sujeira Para o outro lado Aqui quando chove muito Aqui É transbordado Transborda aqui Por cima dessa pontezinha aqui Olha lá Aqui é o aqui gente, aqui antigamente tinha muito jacaré tem muito peixe aqui tem muito peixe gente mas aqui como a água é suja aí não dá para pescar mas olha os cardumes ali os cardumes de peixe, ali do outro lado ali é o divino divino espírito santo, um bairro divino então gente, quem for chegando agora, aqui é o maçudo velho aquele salgueiro olha gente, só os cardumes ali olha os cardumes de peixe pessoal hoje eu estou aqui em salgueiro gente aqui na sul de velho olha pessoal boto aqui para colocar na capa já morei muito tempo aqui, como já tinha falado espero que vocês gostem dessa programação de hoje e gente, não se esqueça pessoal, deixa aquele joinha para fortalecer e quem não for inscrito, se inscreva gente você vai estar nos apoiando, nos ajudando e é isso gente está muito quente em salgueiro pessoal muito quente mesmo, está uns 40 graus calma aí gente, é o açude velho de salgueiro quem não conhece, agora vai conhecer porque vai passar no no youtube maravilha gente aqui antigamente era cadeia pública que era cadeia pública pessoal �� Fernandes eu fui aros Música 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 Música